E aí galera, vamos falar agora pra você sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, abreviei, tá? Hidrocarbonetos cíclicos que tenham ramificações. Pode ficar claro, é legal dividir em três grupinhos aqui. Nós vamos falar primeiro de quem? Vamos falar dos ciclanos, que você pode chamar também de um cicloalcano. O que é isso? É aquele hidrocarboneto de cadeia fechada, mas que não tem nem dupla e nem tripla, tá bom? Beleza? Isso é um ciclano. Vamos falar dos ciclanos que são ramificados. Como é que faz pra dar o nome? Primeiro passo legal pra tudo que eu vou falar nessa aula. Toda vez que tiver um hidrocarboneto cíclico, a parte cíclica é a cadeia principal. Fechou, o resto é muito tranquilo, entendeu? O anel é a parte, é a cadeia principal, melhor dizendo, tá bom? Vamos falar primeiro de ciclanos. Então se eu coloco um desenho pra você assim, quer ver? Isso aqui sozinho não é ramificado ainda. Você chama isso de um ciclopentano. Faz sentido? Vamos pendurar aqui do ladinho um CH3, por exemplo. Ah, professor, a partir de agora essa cadeia já é realmente ramificada. Mas como que eu faço pra dar o nome pra isso? Olha que fácil que é o nome desse cara aqui. Você escreve assim, você falou que a parte cíclica é a minha cadeia principal, chamada de ciclopentano. Mas tem um radicalzinho que você conhece, que é o tal do metil. Então que nome que a gente dá pra essa substância aqui? Você chama de metilciclopentano. Beleza? Metilciclo... Nem hífen precisa, né? Metilciclopentano. Tudo certo? Entendeu a ideia de como é que funciona? Qual que é a parte principal, a cadeia principal? O ciclo. E depois você dá o nome de quem tá pendurado em volta. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer um outro agora, um pouquinho maior? Vamos desenhar pra você aqui um tal de um hexano. Ou melhor, um ciclohexano. Do jeito que eu desenhei, se chama isso de ciclohexano. Verdade? Mas eu vou pendurar algumas coisas aqui. Pendurar, por exemplo, aqui um CH3. E vou pendurar aqui um outro CH3. Depois a gente treina com radicais diferentes também. Tá bom? E aí, como é que eu vou dar o nome desse cara aqui? Vamos lá. A parte principal, que é o hexágono, você chama de ciclohexano. Faz sentido? Mas tem dois metis pendurados, tem dois grupos CH3. Então tem que fazer o que agora? Numerar. De cima não precisei. Por que que não precisei? Porque esse desenho, qualquer lugar que eu colocar o metil, não muda em nada em termos de localização. Concorda? Seria como se virasse essa molécula assim, que só rodasse ela. Aqui não, aqui faz diferença. Não existe só essa situação possível. Você podia mudar os metis de lugar. Então tem que numerar da seguinte forma. Se eu chamar esse carbono de 1, automaticamente esse é o 2. Não posso chamar esse de 1, contar nesse sentido, chamar esse de 6. Aí ficaria muito longe. Se eu chamar esse de carbono 1, esse é o 2. Poderia ser o contrário. Chamar este de 1, este de 2, não muda em nada. Vamos dar o nome para o negócio, como é que fica? Bom, professor, nos carbonos 1 e 2, você tem dois grupos metil. Como é que escreve isso? 1,2. Vamos lá. Dimetil. Certo? E o que mais agora? O nome daquela cadeia é um ciclohexano. Concorda? Posso colocar tudo junto? Cuidado. Você pode até colocar o ciclo, bonitinho, só que hexano tem a letra H. Então o que você tem que colocar agora aqui? Hexano com hífen. Pode ser que você encontre em alguns materiais escrito ciclohexano sem hífen e sem a letra H. Tudo junto. Também está correto. Fica tranquilo. Beleza? Qual o nome desse hidrocarboneto cíclico? 1,2 de metil ciclohexano. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo agora que você tenha ramificações diferentes. Pode ser? Então olha isso agora que bonito. Vou pegar de novo um ciclohexano como referência. Pode ser? Eu vou colocar aqui em cima um metil. e aqui embaixo vou colocar um etil. Pronto. Primeira coisa que eu vou perguntar. A parte principal é o ciclohexano. Quem que está pendurado? Professor, tem metil, tem etil. Em que lugar? Carbono, um e dois. Mas qual é o um, qual é o dois? Aqui não é a mesma coisa. Chamar este de um, este de dois ou o contrário não dá na mesma. Sabe por quê? Sabe por que no de cima dava? Porque os dois radicais eram iguais. Aqui vai ser carbono um e dois ou dois e um. Mas como é que eu defino quem que é o um e quem que é o dois? Você define como carbono um aquele cara que você pronuncia primeiro. Etil começa com E, metil é com M. Na hora de você dar o nome você vai pronunciar o metil primeiro. Desculpa, o etil primeiro. Então ele é o carbono um nesse caso. Entendeu? Aqui você chama de carbono um, aqui você chama de dois. Aqui é obrigado a usar essa ordem. No de cima você podia trocar. Beleza? Aqui este é o um, este é o dois. Por que ele é o prioritário, professor? Eu pronuncio ele primeiro. Beleza? Vamos dar o nome para esse cara agora, ver como é que fica? Vamos lá. O que você tem pendurado no carbono um? Tem etil, professor. Certo? O que você tem pendurado no carbono de número dois? Eu tenho o tal do metil. Certo? E qual que é o nome dessa cadeia? Essa cadeia é um tal de ciclohexano. Eu vou colocar um hífen aqui para eu terminar o nome lá embaixo. Então o nome vai ficar de que jeito? Ciclo. E lembra que para passar para o hexano você coloca um hífen. Entendeu este? Tudo certo? Beleza? Então quando você tiver ramificações diferentes em um ciclano, como é que é a ordem que a gente vai usar? Você coloca como carbono prioritário, coloca como primeiro o que você pronuncia também primeiro. Então vale a tal da ordem alfabética. Aqui tem alguns exemplos de ciclanos que são ramificados. Beleza? Tranquilo? Poderia falar agora de quem? Tem um outro grupinho que nós vamos brincar agora chamado de ciclenos. Tem algum outro nome para ele, professor? Você poderia chamar de um cicloalceno que dá na mesma. Beleza? Tudo que eu vou falar para os ciclenos pode ser que você use também para os ciclinos. Tá bom? Ciclenos e ciclinos seguem o mesmo padrão. Vou falar de ciclenos agora. Tá bom? O que você entende por um cicleno? É um hidrocarboneto cíclico, mas que tem dupla ligação. Fechou? E essa dupla vai mandar em você agora. Quer ver? Então eu vou colocar para você aqui um exemplo de um ciclohexeno para a gente começar. Tá bom? Aqui, ó. Do jeito que está aqui, isso é um ciclohexeno, mas ele ainda não é ramificado. Vou pendurar algumas coisas aqui, entendeu? Vou colocar, por exemplo, um CH3 aqui. E agora, como é que eu faço para dar o nome para esse negócio aqui? Começo a contar de onde? Toda vez que você tiver o tal do cicleno, a sua dupla tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Beleza? Apareceu o dupla ou tripla? Tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Agora é obrigado. Ah, mas eu tenho duas opções na minha cabeça aqui. Eu poderia chamar este de 1 e este de 2, ou o contrário. Só que se você chamar esse carbono de 1 e este de 2, ficaria assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, metil pendurado no sexto, que é grandão. Então, vamos tentar um outro caminho? Vamos chamar esse carbono de número 1, esse carbono de número 2. A dupla está entre 1 e 2, mas onde está o seu metil? No terceiro carbono. Perceba que se você usar o sentido anti-horário, metil mora no sexto. Se você usar esse sentido horário, seu metil mora no terceiro. Em orgânica, vale o quê? Está sempre o menor possível. Faz sentido? Então, vamos dar o nome para esse cara assim. Onde que está pendurado o seu grupo metil? Ah, professor, no carbono número 3. Então, você escreve 3, metil. Tranquilo? Qual o nome dessa cadeia? Ah, ele é um ciclohexeno. Professor, eu preciso falar que a dupla está no carbono 1? Não, porque já é obrigado começar pelo 1. Lembra que a dupla sempre tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Então, o nome dessa substância fica de 3-metil, ciclohexeno. Beleza? Como tem H, o que você faz de novo? Um hifenzinho. Por que você não avisou que a dupla está no carbono 1? Porque a regrinha para os ciclos alcenos, ou ciclenos, diz que a dupla tem que estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Beleza? O que mudou desse exemplo para os 3 ciclanos que eu dei como exemplo anteriormente? Nesse caso, quem manda em você é a dupla. A dupla tem que estar entre quais carbonos sempre? Entre o primeiro e o segundo. Eu faço horário ou faço anti-horário? Depende da situação. Nesse exemplo, eu optei pelo sentido horário porque o meu metil moraria no carbono menor. Entendeu a ideia? É isso que a gente usa para os ciclenos. E agora a classe mais bacana de brincar com os compostos cíclicos são os arenos. O que é areno, professor? Areno ou aromático é a mesma coisa. Entendeu? Vou falar agora de compostos aromáticos. Toda vez que eu falo de aromático, é comum você pensar no benzeno. Ele é apenas um dos representantes. Beleza? Compostos aromáticos ramificados. Entendeu? Isso tem uma gama bem grande de substâncias possíveis da gente brincar. Beleza? Para o cara ser aromático, ele tem que conter aquele anel benzenico, aquele hexágono perfeito, com três duplas ligações alternadas. Beleza? E como que a gente faz para dar nome para esses caras aqui? A regrinha é muito parecida com ciclano, ciclano é parecidíssima. Quer ver? A diferença é que você não vai ter que localizar a dupla agora. Beleza? Então vamos começar. O primeiro hidrocarboneto aromático ramificado legal de você brincar é esse aqui. Bom, por enquanto você chama isso de benzeno. Beleza? Eu vou pendurar nele aqui um grupinho do tipo CH3. Você consegue perceber que a partir de agora ele é aromático e ramificado ao mesmo tempo. Então meu nome, como é que fica, professor? Bom, tinha benzeno, surgiu um metil. O nome é exatamente isso que você está pensando. Você vai colocar que jeito aqui? Metil benzeno. Sabe qual que é o único probleminha dos aromáticos? Eles aparecem com muita frequência com seus nomes usuais. O apelido dele, entendeu? Então o nome oficial seria metilbenzeno. Você sabe onde é encontrada essa substância aqui? Naquela famosa cola de sapateiro. Tá, mas qual que é o nome, o apelido disso aqui? Você pode chamar essa substância também de tolueno. Tolueno é o apelido. Vamos dizer assim, o nome comum. Entendeu? Nome oficial, de acordo com as regras da IUPAC, metilbenzeno. O apelido dessa substância? Tolueno. A única desvantagem dos aromáticos é que tem que conhecer muitas vezes seus nomes usuais. Beleza? Esse é o oficial. Vou ter que colocar entre parênteses. Entre parênteses eu coloquei o nome usual ou trivial, como você quiser. Beleza? Vamos colocar mais um cara super comum. Quer ver, moçada? Olha aqui, ó. Você sabe que esse desenho super clássico aqui representa o benzeno. E quem que você vai pendurar nele agora aqui? Vou pendurar um grupinho de dois carbonos, mas que tem ligação dupla. Olha que bacana. Professor, esse grupinho que você pendurou seria um etenil? Poderia ser. Por que etenil? Tem dois carbonos, tem uma dupla e é um radical. Mas ele é muito mais conhecido que o nome de vinil. Então qual o nome que eu dou para essa substância aqui? Esse é o radical vinil. Aqui tem o benzeno. O que a gente combina no comecinho dessa aula? Que a parte fechada é a principal. Então aqui tem um benzeno com um acessório chamado vinil pendurado. Então o nome dessa substância você escreve de que jeito? Escreve como sendo vinilbenzeno. Aí ela tem apelido? Ela tem, tem que conhecer, hein? Nome bonitinho, ó. Vinilbenzeno. Tá aí qual que é o apelido, o nome usual para essa substância? Ela é conhecida também como estireno. Professor, onde se usa estireno? Ele é um dos ingredientes do isopor e de alguns outros plásticos. Tudo bem, galera? Tranquilo? O plástico, o polímero derivado dele, derivado pela junção de várias moléculas, de muitas moléculas de estireno, chama-se poliestireno. Que é um polímero que você usa uma sigla PS para ele. Beleza? Quando você tem um poliestireno expandido, ele fica bem pouco denso, você chama isso de isopor. Beleza? Vinilbenzeno é o nome oficial, o apelido dele é estireno. Ingrediente do que? Monômero de quem? Do poliestireno. É com S porque em inglês é estirene. Tá bom? Beleza? Eu dou o exemplo de dois hidrocarbonetos aromáticos que tem uma única ramificação. Mas qual que é o probleminha? Pode ter mais ramificações. Vamos fazer um desse agora? Aqui na frente eu vou pegar agora os hidrocarbonetos que são ramificados, mas com várias ramificações. Então vamos lá. Olha esse primeiro cara que eu vou desenhar para você aqui. Eu acho que você vai enxergar de novo o tal do benzeno. É isso. Olha lá. O que que apareceu? Estou vendo dois metis grudados. Beleza? Tranquilo. O que mais que pode aparecer para você? Vou fazer agora vários exemplos. Você quer ver? Coloca mais um benzeno aqui. E vou pendurar um outro CH3 aqui. Beleza? Tranquilo. E daria para ter mais uma situação possível ainda. Qual seria? Olha isso. CH3. E um outro CH3 lá embaixo. Pronto. Percebe que os três se parecem? Os três têm benzeno. Certo? Os três têm duas ramificações metis penduradas. Deu para perceber isso? O nome vai ser o mesmo? Não. Vai ter uma pequena diferença. Esse cara seria um dimetilbenzeno. Este também. Este também. Você concorda comigo? Vamos dar o nome oficial para ele primeiro? Eu vou chamar esse carbono de 1 automaticamente. Esse é o 2. Então o nome dessa substância, um nome possível seria esse. 1,2-dimetilbenzeno. Tranquilo esse nome? É muito fácil, né? 1,2-dimetilbenzeno. E o de baixo? Que nome que eu poderia usar? Ué, professor. Ao invés de 1,2, você vai trocar para 1,3? Exatamente isso. É muito fácil, né? 1,3-dimetilbenzeno. E que nome é que você daria para o último? Bom, se lá em cima eu chamei de carbono 1, aqui embaixo vai ser o carbono 4. Então qual o nome oficial para essa substância que você colocaria? 1,4-dimetilbenzeno. Professor, tem apelido para isso? Tem, exatamente. Essa é a parte chatinha, né? Nome oficial, os nomes oficiais já estão no quadro. 1,2-dimetilbenzeno, 1,3 e 1,4-dimetilbenzeno. Que nomes usuais esses caras têm? O de cima, toda vez que aparecem duas ramificações no benzeno, certo? Em posições 1 e 2, você pode trocar esse 1,2 pela palavrinha orto. Então esse cara pode ser chamado de orto. Poderia ser orto de metilbenzeno? Poderia. Mas ele é muito mais conhecido com o nome de orto chileno. Beleza? Fechou? Toda vez que tiver duas substituições, tem que ser duas. Nas posições 1 e 2, você troca pela palavra orto. Mas e o de baixo, que é na posição 1 e 3? Como é que eu faço daí? Aí você troca pela palavra meta. Então qual o nome desse cara que apareceu aqui embaixo? Esse é o tal do meta chileno. Beleza? Tranquilo. E qual mais que pode aparecer? 1,4. E quando for 1,4, aí você pode trocar isso por qual palavrinha? Você pode trocar pela palavrinha para, entendeu? Então você vai chamar isso de um para chileno. Perceba que os três exemplos que eu coloquei agora são derivados do benzeno, mas que tem duas substituições. São dissubstituídas. Daria para ter mais, professor? Dá para ter três. Você quer ver? Vamos fazer pelo menos um exemplo que contenha três coisas penduradas no benzeno. Tá bom? Então olha isso aqui agora. Que bacana. Essa é uma situação impossível. O que você está vendo? Benzeno com três metis pendurados. Concorda comigo? Mas dá para ter alguma outra situação possível, professor? Tem mais uma super legal de você brincar. Quer ver como é que é? Dá para você fazer assim, ó. CH3. Aí você pendura. Eu coloco aqui o benzeninho normal, né? E olha onde que eu vou grudar esses CH3 agora. Vou colocar um aqui. E eu vou colocar um outro pendurado aqui. Continuo tendo três metis pendurados. Fechou? E mais um para você brincar. Olha aqui, ó. Olha essa outra situação existente para o benzeno. Você concorda que nos três exemplos vocês têm três metis pendurados no benzeno? Mas mudou o quê? Mudou a posição, professor. Aqui é o seguinte, mas não tem, não existe mais possibilidades, por mais que você tente, não dá. Só existem essas três. E na hora que você numerar fica mais fácil de perceber ainda, sabia? Eu posso chamar esse carbono aqui de número um. Automaticamente esse é o três, esse é o cinco. Concorda? Eu poderia chamar aqui de um, três, quatro, professor? Mas tem um jeito mais fácil, um jeito menor. Eu chamo este de um, este de dois e esse de quatro. Um, dois, quatro é melhor do que eu chamar de um, três, quatro. Beleza? E essa última situação possível, que estão em carbonos vizinhos, eu vou chamar do quê? De um, dois, três. Mas não tem uma outra? Você pode tentar, que você não consegue. Só tem as três situações possíveis. Ou mora no um, três, cinco, ou mora no um, dois, quatro, ou mora no um, dois, três. Então, qual o nome que eu dou para esses três caras aqui? Esse primeiro você chamaria assim. Vou colocar só o comecinho, tá? 1,3,5 trimetilbenzeno. E esse, que nome que eu daria para ele? Daria o nome de 1,2,4, o resto é igual. Trimetilbenzeno. Que nome que eu dou para o último? No último eu dou o nome de 1,2,3. Trimetilbenzeno. O que mais? Trimetilbenzeno. Se eu tentar, não vai conseguir montar outro. Não vai conseguir, entendeu? Só existem os três trimetilbenzenos possíveis. Só que você sabia que tem um jeito diferente de dar o nome? Não com esses números que apareceram aqui. Você poderia chamar esse cara, que é o mais bonitinho de todos, quando você pensa em rotação, ele é bem simétrico. Sabe que nome que você poderia dar para esse cara aqui? Poderia dar o nome de um trimetilbenzeno simétrico. Faço questão de escrever esse nome. O nome oficial dele seria 1,3,5-trimetilbenzeno. Qual que é o apelido que ele pode ter? Trimetilbenzeno simétrico. Esse é torto. Então, esse eu poderia chamar de um trimetilbenzeno assimétrico. Posso trocar 1, 2 e 4 por assimétrico. Tudo bem? E o que você percebe no último? Eu percebo que no último, professor, os três metis ocupam posições vizinhas. Em química orgânica você usa qual palavrinha para expressar a ideia de vizinhos? Você usa a palavra vicinal. Então, é o seguinte, o nome oficial eu nem coloquei ele completo no quadro. Eu disse que os nomes são 1,3,5-trimetilbenzeno ou trimetilbenzeno simétrico. 1,2,4-trimetilbenzeno ou ainda trimetilbenzeno assimétrico. 1,2,3-trimetilbenzeno ou ainda trimetilbenzeno vicinal. Então, quando eu falo de dar nome para os hidrocarbonetos cíclicos ramificados, qual que é a ideia? Quem que manda? A parte cíclica é a cadeia principal. Aí depois você atribui o nome dos radicais que estão pendurados. Galera, é isso aí. Valeu!